Olá pessoal, bem-vindos ao canal Águias de Aço e uma notícia rápida aqui de última hora é que hoje, dia 5 de março, os russos alegam ter abatido 4 caças ucranianos Su-27 em combates aéreos, além de um helicóptero Mi-8 e um drone TB-2 na região de Zitomir. Até o momento, nenhum desses abates foi confirmado visualmente e também não há relatos de destroços. E também não foi informado que tipo de aeronaves russas estariam envolvidas nesse combate e, pelo que a gente tem visto nesse conflito, provavelmente seriam caças Su-30, mas o porta-voz do Ministério da Defesa Russo afirmou que os 4 jatos foram derrubados em combate aéreo. E se isso realmente for confirmado, será um dos combates mais relevantes da aviação militar nesse século XXI. E dando uma olhada no local, realmente há uma base, a gente pode até identificar aí algumas aeronaves militares e, entre elas, realmente alguns Su-27. E ele ainda acrescentou que as defesas aéreas no solo abateram um helicóptero Mi-8, além de outro drone TB-2 e também um jato Su-25. A gente segue acompanhando e, como a gente tem visto nesse conflito, há muita desinformação e as famosas fake news dos dois lados. E nem mesmo as informações oficiais têm sido levadas a sério, a menos que haja algum tipo de comprovação. Assim como a gente viu naquele vídeo de hoje, que são confirmações irrefutáveis. Mas a gente continua de olho e quaisquer novidades sobre esse suposto combate aéreo, a gente divulga para vocês aqui no canal e lá no nosso Instagram. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho